Olá, meu povo! Tudo bem? Eu sou Ney Neville, líder de negócios Natura, e hoje vou te falar de mais um presente do ciclo 19. Hoje chegou a vez de falar de presente águas, lírio. Olha que maravilha, gente! Nós vamos conhecer o que vem, preço, frase, economia e o que eu acho do estoque. Olha só, eu já vivi aí um tempo atrás, presente, águas, lírio, e foi sucesso de venda. Então, faça seu planejamento, fica de olho, porque esse presente vende muito bem, tá? E a tendência é esgotar, tá certo? Antes disso, tá curtindo o canal, se inscreva, deixa like, dúvida, vai mandando pra cá, né? Tô interagindo aí com muitos de vocês, tô respondendo aos pouquinhos, porque é muita coisa pra fazer, é muita pergunta, é muita resposta, e a gente vai indo fazendo, né? Foi uma semana de evento, ouro e diamante, logo, logo, a outra parte, né? Bronze, semente e prata. E essa semana também, fechamento do ciclo 18. Ciclo 18 é uma revista de muito sucesso, muita gente tá deixando pra depois, e estamos passando aí por momentos de falta, gente. E isso é ruim, porque descompleta o nosso pedido, né? Por isso que eu falo sempre pra você, saia na frente, comece a planejar o seu pedido e trazer ele pra frente, pra você poder atender os seus clientes, e não correr o risco de ficar com um pedido pequeno, tá certo? Então, bora lá, ó, a revista, ciclo 19 tá aqui, vou aproveitar hoje também, vou gravar aí a capa do, né, do ciclo 19, falar um pouco de caiaque oceano, e dessa vez eu vou falar do feminino, porque eu consegui ele também, tá certo? Presente Natura Águas Lírio, olha, logo de cara, tem como o seu cliente, o nosso cliente provar, tá aqui, ó. Levanta essa aba, sinta, prova, experimente, né, como você achar melhor. Então, vamos conhecer o presente, olha só o que vem. Desodorante Colônia Feminino, 170 ml, estou falando, ó, desse aqui, eu não irei abrir, porque eu já conheço, né? E eu quero vender, porque eu também preciso de dinheiro pra pagar, porque é muito boleto, né, gente? Eu vou atrás de muita coisa pra vocês, e muita coisa gera boleto, e a gente precisa trabalhar pra pagar eles também, tá certo? Vem junto, desodorante hidratante corporal de 150 ml, ó, tá aqui, tá? Eu vou aproveitar pra te mostrar que ele vem nesta embalagem aqui, lindíssima, né? Maravilhosa. Eu já vi presente Lírio, que vem com barra de sabonete. E dessa vez, a Natura trouxe sabonete líquido para o corpo de 150 ml e exclusivo, que é este outro aqui, ó. Ó. Olha o sabonete líquido, tá? Então, sabonete líquido, hidratante e águas. Presente Natura, águas Lírio, então, o que vem, né, Colônia, 170 ml, como eu te mostrei, certo? Hidratante e sabonete líquido. Todos, né, o hidratante e o sabonete líquido tem 150 ml e são exclusivos aí do presente. Tem como provar, como eu te falei, de R$141,30 por R$79,90 e já economize R$61,40, enquanto durar o estoque. Lembra que eu falei que Lírio é sucesso de venda, gente? Então, olha só. O presente está R$79,90, tá? De R$141,30 por R$79,90, economize R$61,40, enquanto durar o estoque. Eu acho que esse estoque não vai durar porque o preço está maravilhoso. Águas, sabonete líquido e hidratante por R$79,90, gente. É um convite para vender muito mesmo. Enquanto durar o estoque, esse estoque não vai durar, tá? Presente com ritual fresco de banho, hidratação e perfumação com fragrância floral leve, perfeita para o dia a dia. E o preço, então, está mais perfeito ainda. Eu vou aproveitar para trazer, né, um pouco aqui, ó, para a página de águas, só para você ver o preço mesmo. Desodorante, colônia, águas, feminino. Então, vamos só. Lírio. A exuberância do lírio com notas florais e o frescor das notas cítricas com um toque de estorac. R$80,50 custo águas, tá? E aí você está levando um presente que já vem os três por R$79,90, gente. Desculpa. Não vai durar mesmo, tá? Um presente que vem, ó, dois produtos, né, mais águas com preço desse. Então é isso. Hoje chegou o dia de te mostrar presente águas. Um presente que vai fazer muito sucesso e que toda vez que vem ele vende muito e fica de olho e faça seu planejamento porque águas vai vender muito bem. Um grande beijo e até o próximo vídeo aí com outras novidades para você.